E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um modelo pronto, dessa vez um Actors, Mercedes Actors, né? 3363, um caminhão muito bacana também, muito bonito que a Tamiya tem. A gente fez uma série de melhorias nele, instalando muitos acessórios, mas muito mesmo. Ficou um caminhão show de bola, show. Não sei se eu vou conseguir realçar todo o valor que o caminhão tá nesse vídeo, porque tá meio longe a câmera. Mas eu vou colocar umas fotos aí no decorrer do vídeo pra vocês verem como que tá legal o caminhão. Ele foi feito assim com muita calma, pensando bastante, conversa com o cliente e tal. E ficou, o resultado final ficou, eu gostei bastante, ficou muito legal. Esse caminhão aqui foi mais um caminhão sorteado em uma de nossas rifas, né? Se você tem vontade e interesse de participar das nossas rifas, manda um salve pra gente. Em um dos nossos vídeos aí você vai achar o meu celular, o meu contato. Manda um zap pra mim lá. Mas no zap seja específico, por favor, coloque lá, quero participar da rifa, tá? E aí você entra no grupo de zap nosso lá e participa das nossas rifas. A gente sempre tá sorteando lá, no mínimo, uma ou duas vezes por mês, um caminhão igual esse aqui. Sem eletrônico, mas um caminhão assim. Beleza? O caminhão vai desmontado, a gente pode montar, pode pintar da cor que quiser. É muito legal, muito bacana mesmo. Então o Neyut foi contemplado com o caminhão. Ele trocou o kit de galinho, a gente alongou. Foi uma série de modificações aí que a gente foi fazendo ao decorrer do tempo aí, tá? Lembrando que da rifa só participa maiores de 18 anos, tá? Porque por mais que seja uma rifa, é um jogo, né? Então só maiores de 18 anos. O EK, você que tá assistindo aí que é menor de idade, nem adianta assistir, beleza? Obrigado por isso aí. Eu peço desculpa, porque a maioria do pessoal do canal aí é menor e tal, mas é... Não posso fazer nada, é ler isso aí e... É até complicado, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos mostrar esse modelo maravilhoso que ficou aqui. Até deixei a bateria amostra aqui pra mostrar como que é instalado aqui a bateria dele, tá bom? Então, vou puxar o ar de pra cá. Esse caminhão, vocês podem observar, ele tem um tanque superior aqui. Como vários caminhões têm, tem um tanque da Viagy aqui. Caminhões que fazem longas viagens e tal, normalmente eles instalam um tanque aqui em cima. Tanque de mil e tal de diesel, né? Então a gente instalou o tanque aqui, foi tudo confeccionado aqui na RFC, tanto os de baixo como o de cima. Também tá com um para-choquezinho de alumínio. Também foi confeccionado aqui. Esse caminhão, ele era topo a princípio, o caminhão que ele veio era topo, a gente fez a longarina maior. Essa longarina, ela já é de aço, quanto a longarina do original da caminhão, ela é de alumínio. Essa longarina era de aço, ela foi feita aqui na RFC também. E aí a gente acrescentou o terceiro eixo. A função desse tanque de cima aqui, esse tanque superior, esse tancão aqui, são duas funções. A primeira, a estética, né? Um tanque muito bonito, muito bacana mesmo. E a segunda, é essa facilidade aqui. Porque só para vocês entenderem, pessoal que não conhece o kit original, a bateria, normalmente ela fica aqui embaixo. Então sempre quando você vai trocar a bateria, mudar de bateria, você precisa fazer isso aqui com o caminhão. Você precisa deitar o caminhão e trocar a bateria que fica aqui embaixo. Essa bateria, ela fica aqui. Então o suporte de bateria aqui. E isso nem sempre é cômodo, sabe? A gente fica com dó normalmente. Dá muita dó. É um... sei lá, é chato você ficar deitando o caminhão, sabe? Pra ficar trocando a bateria. Nem sempre você está em cima de uma mesa, assim, com pano, com alguma coisa assim. E às vezes você está no asfalto e tal. Aí fica difícil de virar o caminhão. Pensando nisso, a gente criou esse tanque, além da estética, a praticidade. O que acontece aqui? Aqui, ó, simplesmente a gente solta essa tampa do tanque da lateral aqui, ó. A tampa está na mão, aberta. E aqui, tudo em alumínio, tá, pessoal? Tudo em alumínio isso aqui. Tudo torneado. E aí que a gente tem acesso ao clube. Então a gente, com essa facilidade aqui, não precisa virar o caminhão, não precisa fazer nada. A gente clube a bateria. Só observando se está positivo com positivo, negativo com negativo. Encaixa a bateria aqui dentro, ó. Olha que facilidade. Olha aqui, que mamata que a gente fez aqui. E coloca a tampa do tanque aqui, simples assim. Muito simples. Só observo o adesivo aqui, pronto. E depois a gente vai colocar uns outros adesivos. Um adesivo da Bias e tal, aquele estancão. Vai ficar muito legal. Um adesivo da Bias e tal. O tanque ficou todo espelhado, ele é todo pulvido. Então ficou muito legal. Mas vamos lá. Nem o pessoal de tanque viveu esse truque. Esse truque foi rebaixado à frente. Também foi rebaixado. Ele está bem arqueado. Também é um truque 6x2. Esse terceiro eixo aqui também está no suspensor. Esse diferencial do truque não é o diferencial original, foi trocado. Esse diferencial é um diferencial bloqueado. Então ele tem um servo aqui. O que é o diferencial blocado? O diferencial simples, quando você pega um terreno irregular, ele trava uma roda ali. Vamos dizer, atola uma roda, a outra fica patinando. Um falso, fazendo um buraco. O diferencial blocado, quando você aciona um botão do rádio aqui, no caso está nesse aqui. Quando eu aciono esse botão aqui, o diferencial bloqueia. Então os dois conjuntos rodam ao mesmo tempo. Então o caminhão não fica parado. O caminhão ele fica, ele traciona o conjunto inteiro aqui. E ainda mais se ele atolar, ou fizer alguma coisa, não degrar alguma coisa, esse terceiro eixo aqui, ele tem o suspensor. Como ele é 6x2, dá para colocar o suspensor. A gente colocou o suspensor aqui. Então eu traciono aqui, ele vai tracionar as quatro e ergo aqui. E dente correal, pessoal. E dente correal. Quando um truque, o pessoal que tem afinidade com o caminhão lá, ele sabe do que eu estou falando. Bloqueia e levanta o terceiro eixo, o caminhão fica mais leve e ele vai embora. Então aqui é também pelo controle remoto. Então nessa chave aqui eu bloquei e nessa chave aqui eu ergo o terceiro eixo. O suspendo do terceiro eixo. Ficou muito legal. Então aqui a gente fez uma série de melhorias aqui também no interior. Ele também está com interior caramelo, banco, ormitando couro. Ele está com um bonequinho já, não sei se vai dar para pegar aí, mas ele já tem um motorista aqui dentro. O painel dele foi todo iluminado. Foi tudo feito aqui. Está tudo iluminado, está bem legal. Vou dar partida nele para vocês verem aí o sol no chão. Então vamos ligar aqui, liga o controle. O controle ligado. A gente liga ele aqui. Podem observar que o terceiro eixo aqui já suspendeu. Vou baixar aqui. Legal, né? E aqui a gente dá partida no caminhão. Legal, né? E aqui eu desliguei. Esse caminhão, ele não está com o MFC-013. Ele está com o GT Power, que é um módulo bem mais barato que o MFC. Assim, ele tem as suas particularidades. Ele é um módulo bem inferior. Só que assim, a gente está usando bastante ele, porque o preço dele é bem mais em conta. E ele tem praticamente os mesmos recursos que o MFC. O som não gosta da buzina dele. O alto-falante dele é bem ruimzinho. A buzina dele também, vocês vão ver que é meio ruim. Mas o som de motor, eu particularmente, eu, Rogério, eu acho melhor do que o som do MFC. Eu acho mais real. Quando a partida de novo, vocês vão observar isso. Legal, né? Olha a buzina que eu falei. É aí que eu desliguei. A buzina dele é meio rouca. Eu desliguei que eu vou fazer os comandos aqui. Sem o caminhão, tá ligado? Porque é mais fácil de vocês observarem aí. Porque, às vezes, o som atrapalha a minha fala. Tá bom? Então, aqui a gente tem câmbio. Então, aqui eu coloquei primeira. Segunda. Terceira. Segunda. Primeira. Aqui o pisco-alerta. Observa o pisco-alerta ligado. Tanto na dianteira. Como na traseira. Vou desligar o pisco-alerta. E aqui a gente tem as faróis. Não sei se vai dar pra pegada aí, mas depois eu mando uma coisa, uma foto com o interior aqui. O painelzinho tá todo aceso. Tá bem legal mesmo. E aqui, nessa outra chave, eu tenho um bloqueio. Depois eu vou colocar... Se der, eu coloco um vídeo aí. Nesse mesmo vídeo, eu complemento aí. Dele patinando e eu acionando aqui o bloqueio. Pode ver que até o caminhão dá uma mexida. Com o bloqueio. E aqui o terceiro eixo. Então, esse caminhão, ele foi bem, assim... A gente foi fazendo aos poucos, né? Ele foi todo pintado aqui, montado. As longarinas foram feitas aqui. Os tanques, os para-choque. Foi uma série de melhorias aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Depois eu coloco o vídeo dele rodando também pra vocês verem. Só tenho a agradecer a você que tá aí inscrito no canal. Que vem acompanhando meus vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no botãozinho do lado de cá. E dá um joinha pra gente, se possível, do lado de cá. Quando você se inscreve no canal, assim que eu posto um vídeo, na mesma hora aparece uma notificação do meu celular aí. E a LFC postou o vídeo. Isso aí ajuda bastante a gente. Tá bom? Eu agradeço a todos de coração por gostarem do nosso trabalho. E acompanharem o nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo. Joinha! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.